Fala rapaziada dos Whatsapps aí, se você está online vendo esse vídeo exclusivamente no seu Whatsapp Já deixa o like aí, se inscreve no meu canal É isso mesmo E a gente vai jogar jogo aqui, o Rivero, eu tô aqui com o meu parceiro Roberto Humilde Ele mesmo, vocês que pediram aí, deixaram o like no Whatsapp É, o link no canal dele vai estar na descrição E é isso aí, bora começar aqui Primeiro eu queria fazer uma homenagem aqui pro meu parceiro Que o jogo ele fez essa homenagem exatamente pra ele Tinha até escrito lá no script do jogo, tá aqui ó Esse aqui é a representação mais perfeita de Roberto Humilde Ninguém me respira na internet Tá, bora lá, bora lá Vamos logo na última fase que eu liberei É, bora nessa aqui ó, que é a próxima O cara vai me botar na mais difícil Tu quer ir na mais fácil, só pra vender? Não, na mais difícil, vamos Mais difícil, mais difícil Nossa, tem um monte velho agora Olha, o BTS, eu, eu vou de BTS Foda-se Bicho todo BTS Nossa, eu tô BTS Bicho todo BTS Ó, caraca, tinha roupa Mano, não tinha roupa na minha época Na minha época É, doida, olha esse jogo aqui, é antigão Igual o Will Bad Boy Bad Boy, só os Bad Boy Os motoqueiros, os motoqueiros fantasma Caralho, olha o que Caralho Caralho, Roberto Justus Um combinando assim Olha Mano, é A gente é aquelas gangzona, tá ligado? Esse cara foda Vai começar Bad Boy Pior que eu não vou lembrar Será que é R1? Ah, é R1 Ah, mas é melhor Tá, é melhor com R2 Já era, meu parceiro Isso aqui vai ser Ah, desgraça Eu não sabia que caía Vou pegar a moeda Tem que segurar ela Passei já, meu parceiro Segura com a mão e vem pra cá Calma, calma Eu quero pegar isso aqui Ela volta, ela volta Ela volta, pega lá Pega lá, pega lá Pega lá que tu consegue Vem cá, vem cá, vem cá Não, gira e depois tu vem Gira e depois tu vem Eu não consigo tirar Porque eu tô com a mão só bem no meio Pera Isso Ah, porra Solta, solta Solta um pouquinho Pra tu descer depois Pega, Roberto Milde Bora, cadê essa força Calma, burro Calma, burro Vixe, o jogo tá zoando O jogo tá zoando com a tua cara, viu Aquilo ali é só pros noobs Ah, o que que eu fiz aqui? Eu buguei o jogo, mano Olha, aqui eu fiz um bagulho legal, mano Agora só vem Só vem, só vem Uiii Ai Filha da puta Maltou e não roubou meu dinheiro Valeu pelo dinheiro Ai, caralho Ai, caralho Recorde ainda Então aí, ó Só os peidão Só os peidão Como é que peida? É como peida Mano É o X do controle aí Do teu Ai, caralho Ai, eu fui pra Jesus Nossa Ah, pera aí Eu vou girar pro outro lado Pera, meu pessoal Tá girando muito pro Ah Ah, ela roda sozinha, né Ah Eu não consigo mais segurar Porque minha roda Não para Olha isso A minha também, mano A minha tá girando direto Vai, 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 vai Tá difícil, doido Bora desistir da moeda Na moral Ah, mas Por que que o bagulho solta pra trás, mano? Pior que Ah, tu, mano Ai, eu fui ridito Aconteceu a mesma coisa comigo Mano, tenta pegar aqui, ó Na minha mãozinha Tenta vir pra cá Que eu te pego De trás Mano, é que louco Eu não consigo ir pra frente, né? Oh, cracidão Mano, se tu vier aqui, velho Eu te pego e tu pega a moeda certinho, doido Pra nós Calma Aqui a mãozinha aqui, ó Vem cá, vem cá Só pegar a mãozinha aqui, ó Só a mãozinha Oh, olha isso, já se pegado a moeda Caralho, ia ser muito foda Pera aí que eu tenho que vir pra esse lado agora Ah, pra cá é mais fácil Vem, vem, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Pega na minha mão, pega na minha mão Pera, pera Eu vou pegar no teu braço Fica aí, se segura aí que eu vou pegar no teu braço Aqui, aqui, ó Pega aqui, ó Pegou? Acho que eu peguei, soltei Isso, pega a moeda, pega a moeda Pega a moeda Vai, vai lá, vai lá, vai lá Oh, boa Agora é só nós voltar Nossa, mano Só os magníficos, viu Banda magníficos Jogamos demais Pô, dois minutos aí, meu chapo Só, ó Que que é isso? Que que é banda magníficos? É uma banda de forró, doido Que tem aqui, de forró Uma antiga Eu vou virar amigo dele A banda magníficos Vai, pega lá Bora pro musical do forró Bora se ajudar, bora se ajudar Bora se ajudar Eu tô tentando Vai, pode soltar, vai Segure aí Tá bom Agora não solta Pega e não solta Que eu vou me soltar, entendeu? Pera aí, vamos pra isso aqui primeiro É mais fácil Deixa eu pegar então Pega a moeda, pega a moeda Oh, cacetão E agora? Putz Faz assim, ó Me solta Que eu tô te segurando Me solta que eu tô te segurando Vai, moeda Me solta que eu vou te segurar, entendeu? Pra tu ficar com as duas mãos livres Eu tô te segurando Eu já tô te segurando Já tô te segurando Ah, já? Já Só pega, só pega Só os inteligentes, meu parceiro Tá choquei Não consigo, porra Tá aí, pegou Agora tu vai Já vai pro próximo Já vai pro próximo com a tua mão Já peguei, já peguei Pegou? Não se solta, não se solta Que eu vou me agitar Não se solta, não se solta Não se solta Eu vou te pegar por aqui, ó Pela abenga Ah, que isso? É, doido Mano, tu soltou Ficou em choque, doido Peguei na abenga do homem Pera aí Eita, não solta nada, viu, Dani? Não solta nada Solta nada que agora eu tava... Solta a minha abenga Pera, pera aí, doido Pera aí Se solta, se solta Eu tô te segurando Não, eu tô te segurando pra tu pegar lá Não canso, tu tá pegando na minha abenga Então, pega ali Pega ali que eu pego, vai Pega ali que eu pego Pega aí que eu... Vai que eu vou pegar lá Vou pegar lá Deixa que eu pego Pera Peguei Agora tu... Não, tem que ser eu Porque eu que tô com as duas mãos livres Ih, velho Eu te dou na tua mão Eu te dou na tua mão Senão só eu... Só se solta lá Pega aqui, pega aqui Tenta pegar na minha mão Tenta pegar na minha mão Ai, velho, é difícil Vou botar aqui na minha mão Não vai alcançar Pera, eu vou tentar Eita Não precisava dessa grosseria Agora tu pega com a tua mão É que você tá apertando a minha abenga Vai, vai Vai, vai Foi Ó, eu vou soltar Não solta Solta Cuidado, cuidado Você não vai me matar Cuidado Você não vai me matar Não, vamos pro outro lado Vamos pro cima Ixi, doido Ei, doido Pera aí, pera aí É pra eu ir lá Ah, entendi, entendi Por cima Vai, vai Vai, vai, vai Aí, ó Aí, ó Não, velho Foda-se Foda-se, vai Foda-se, vai Nossa A gente pegou O doido A moeda dava pra É, doido A moeda dava Pera, pera, pera Eu vou roubar 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 Ah, não deu tempo O que você tentou fazer? Porque aquilo ali vem um balão Aí dá pra pegar a moeda e subir Nossa, onde que tá a moeda? Acho que essa aqui tá mais fácil Vou pegar lá Vou pegar lá Que eu só é doido Só é desse Agora tu vem me pegar aqui Nossa, mas essa é difícil Tá cheio de espinho Não, tu pegou na moeda Então, vamos pela moeda Tá, qual que eu tenho que soltar? O R, né Pera, só o R Os dois é só o R Vai, vai, vai Não, não solta Não, pega, pega, pega Tu quer ir logo Ou tu quer esperar dar a volta? Espera dar a volta Espera dar a volta Espera dar a volta Não, agora espera Mas é que eu tô soltando o botão errado Tá Calma É o R Você tá muito nervoso Já vai, já vai, já vai Vai, vai Segura É tu que desgraçado Vai Vai, tu Vai Vai, solta, 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 solta Já vai direto? Não, não, não Ficou parada Não, cuidado Não, tô de boa Tô de boa, burro Tá, não me solta Não me solta, tá? Nossa, meu parceiro Mano, olha o meu controle tremendo Só pra peitar Ó, é ali, ó Que é pra gente ir, ó Pra, pra, pra Nossa, isso aqui vai ser uma merda Não podia falar nada, não Ai, não, ó Se liga aqui, ó A habilidade do pai, ó Se liga, se liga Se liga, ó Speed run, meu chapa Ai, que que eu fiz? Ué? Era pra ter vindo pra lá Era pra ter vindo pra lá Ah, tá Porque eu tenho Ah, bosta O que tu fez em mim Cheio de sangue? Desculpa, doido Aê, graças a Deus A gente avançou Ai Larga ainda Eu vou pegar o impulso Porra É, mano É só os acrobatos, né? Porra O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo? Socorro Relaxa Eu acho que eu peguei Eu acho que tu pegou o checkpoint Ah, tem checkpoint Ai, já Caralho Fudeu esse Perigo, perigo Meu Deus O menino tava pegando Relaxa, relaxa Vou pegar essa merda dele Vai ver Pera, eu vou pegar aquilo ali ainda Tu vai ver Meu Deus, tá difícil Aê, cara, tá bem ali, ó Ai, pera Calma, calma Que vai dar certo Ali, ó Pega ali, ó Pode até apontar pra você Que você é meio Tô Calma, calma, calma Por que que você me deixa assim, mano Foi mal, doido Não dá pra evitar Holy shit, não Tá tranquilo, mano Vou passar já Não vou nem precisar gritar mais Desgraça Milde, eu preciso de motivação, humilde Peraí, calma Não, não quero passar Não quero passar Não quero passar, não Relaxa Ah, velho Eu consegui, mano Tô vendo que ia Tô precisando de confiança Vindo isso aí Ai, cara Eu não sabia que tava valendo Não, relaxa Isso aqui é só pra ver o tempo Que a gente passou a fase A gente já vai pra outra, meu parceiro Ai, ô Olha Oxi, como é que a gente Será que você caiu aqui, já? Segura Não, burro Eu preciso segurar em mim Ah, tá vendo, ó Precisava morrer, doido Precisava Ó, vem Vamos pegar, vamos pegar ali Eu vou te matar Não, pera Calma aí, doido Não ia matar nada Corrinho, rapaz Socorro Pega aqui, né Tu consegue pegar? Tenta pular aqui, ó Tenta pular Pega um impulsozinho e se joga Que não me joguei Isso Não, tu tem que cair Ah, mano Eu bati em alguma coisa Dá pra tu jogar aí Dá pra tu jogar pra cá Fácil, fácil, meu Pelo favor Não, meu De muito longe Não, meu Provavelmente esses negó... Ó, tá aí, ó A gente já sabe o tamanho A gente já sabe o tamanho Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá A gente passa daquele... Isso, quase Vai bem pra esquinazinha Pra pontinha do negocinho Vou descobrir o mistério É um mistério, você viu Não, isso é pequeno, eu acho Uh, boa Acho que dá Pera, a gente tem que pegar alguma coisa Oh Ali, ali, ali Ali, ali Ali em cima Vai, vai, vai Tá faltando fósforo Não feijão, não Pera aí Calma Calma, pá de baixo Pra não forçar Aí Vai Isso, vai Solta Tu consegue pegar aquele ali Tu consegue pegar aquele ali Ó, eu vou soltar Eu vou largar nós E tu pega, vai Isso, boa Aí, pô Aí, caralho Olha isso Aí, mandamos muito Que isso Ah, eu não sabia Quando a gente peidava Dá pra colorir, mano Olha aí É, eu só saí peidando, mano Esse cara é triste, ó Ó, é pra ali, eu acho Pra ali Ah, meus braços Tá todo foda É, a parada é ficar pegando em tudo, mano Até pegar alguma coisa Vem cá, vem cá Pegando minha mão Pegando aqui Não, pega Pera aí, solta Não Segura lá de novo Segura lá de novo Segura lá de novo Pera aí que eu tô tentando Ó, eu vou soltar Eu vou soltar, tá Pra gente pegar bem na pontinha Pra tu conseguir pegar Sim, sim, sim Aí Vai Nossa, vai ficar meio Porco o serviço aqui Ai Se eu te jogar Tu consegue pegar? Não, tem que ser Calma, vamos pegar Ah, deu, 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 deu Ó, vou soltar aqui a minha Não, vai, vai, vai Aí Não, vou soltar Nós e nós vai pra frente Pega o impulso Vai Uai, caralho É, tu que tem que soltar Ah, tu vai me jogar Tu vai me jogar Tu tem que pegar Calma, calma Não, só escuta No já Nós faz o impulso pra frente É de boa Tá, mas aí Depois tu fica Direto apertando o L Pra, tipo, entendeu Pegar alguma coisa Porque eu acho que a gente Não vai ter impulso pra chegar ali, não Ó, vai Calma Um, dois, três Não, calma Vai Um, dois, três e vai Pega, pega, pega Isso Claro que vai Eita, tem por baixo Ó Ih, fodeu Pera, se pra dar Não, fodeu Como é que nós vai segurar isso aqui agora? Tô pensando, tô pensando Tu não consegue Tipo, eu vou Não consegue me soltar e pegar E pegar minhas cortinhas, não? Não, ó, não solta nenhuma mão Não solta nenhuma mão Calma, ó Não Ah, não, velho É, não tinha, não tinha o que fazer Puts, agora vai ser complicado Pau O jogo, mano, é tu pegar pelas minhas costas Pra eu ter as duas mãos livres Entendeu? Ai, porra Não consegue voltar pra cá, não? A gente pega aqui, ó É só tu vir pro outro lado Isso, pra esse outro lado Agora tu se joga dali, ó Segura aí na ponta E tu se joga, velho Pra direita Deixa eu descer até aqui Eu te pego, eu te pego, eu te pego Isso, pronto Vai, eu vou descer, ó Não, eu já peguei tuas costas Já pegou? Já Então, peraí O foda é que não vai alcançar Ó, tem que segurar aqui em cima É que a força tá faltando Pera aí, já sei, já sei É que a gente tem que fazer ao mesmo tempo Vai, ó Primeiro pra direita Depois pra esquerda Vai Esquerda Pera, calma Pera aí, deixa eu tentar segurar assim, ó Me soltei, na moral Me soltei, na moral Me soltei Ai, 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 segura Pronto Tá, agora tu vai me botar pra lá, tá? Vou soltar as duas mãos Não Alcança, alcança Tá difícil Outro lado Pera que eu tô ajeitando Eu tô tentando tirar essa minha mão Porque ela não Ela tá atrapalhando Agora vai Pronto Ai, velho A força Pera que eu não posso soltar o L, velho Será que dá pra passar por Por baixo? Não pode passar por baixo Porque a gente não vai alcançar o verde Nossa, pra que alcança Vamos tentar por baixo Vai, eu seguro aqui, ó Solto Vixe, meu braço tá cruzado Mas só tu pegar É só tu pegar Vamos soltar, tá? Putz Ah, merda É fechado Agora tá o mais embaixo Ai, meu Deus Mano Como é que a gente conseguiu naquela hora? Tenta peidar aí Pra ver se tá em pulso Moeda fedorenta Vou até fazer uma dança aqui Ó, opa Gunner Style Gunner Style Ó, cai até igualzinho, ó Eee Sexy Lady Ó, ó, ó Opa, Gunner Style Opa, Gunner Style Que ver se tá em pulso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá